Você quer vencer na sua vida? Você quer atingir melhoria na sua performance? Você tem que saber que você tem que vencer a si próprio antes de qualquer outra coisa. Esse é o tema do nosso vídeo de hoje. A neurociência nos últimos anos tem produzido muito conhecimento, a gente tem explorado muito todas as áreas do conhecimento para entender o que é necessário para que uma pessoa desenvolva uma certa atividade, para que uma pessoa melhore a sua performance. E eu quero falar para você hoje de dois conceitos da neurociência que são primordiais para que você possa melhorar a sua performance em qualquer coisa. Se você quiser estudar, você tem que melhorar a sua performance. Se você for um profissional de saúde, você tem que melhorar. Se você for um executivo, você tem que melhorar. E esses dois conceitos que a neurociência nos ensina são os conceitos de viés de positividade e viés de negatividade. Como assim, professor? Você está complicando a minha cabeça hoje. Não, os conceitos são super simples de serem entendidos. O que é o viés de negatividade? Quando você chega em um ambiente, quando você está em um espaço em que você não conhece nada, o seu cérebro vai imediatamente varrer o espaço em busca de elementos, de coisas que possam fazer mal a você. Mas por que quando eu chego em um ambiente, o meu cérebro não foca naquilo que eu posso ganhar? Porque se você estivesse na natureza, os perigos que estão à sua volta são muito mais importantes para a sua sobrevivência do que as oportunidades que você tem. Por isto, o nosso cérebro, ele está sempre focando primeiro no que pode dar errado para só então focar naquilo que pode dar certo. Professor Júlio, e como é que isso pode me ajudar a melhorar a minha performance? Então, quando você está em uma situação, você está em um status padrão, paradão, tranquilo, a sua vida está lá do jeito que você quer e tal, você está super de boa. E de repente você experimentou ou você recebeu a informação lá no seu trabalho, por exemplo, de que você seria promovido. O que o teu cérebro vai fazer? Vai comemorar imediatamente? Depende do treinamento que você tem. Porque se você for pelo viés de negatividade natural, o seu cérebro vai começar a pensar, meu Deus, vou ter que trabalhar o dobro. Meu Deus, se já era difícil ficar na minha casa com a minha família, agora vai ser mais complicado ainda. Você fala, ué, mas não devia ser uma coisa boa? Sim, é uma coisa boa. Mas se você não eliminar esse processo do viés da negatividade, ou pelo menos não conseguir controlar melhor esta condição, você vai perceber que o teu foco sempre será no negativo primeiro e no positivo depois. E o interessante é que além de existir uma hierarquia nisso, né, primeiro o viés de negatividade, depois o viés de positividade, existe um escalonamento entre uma coisa e outra. Agora, tudo que tem a ver com dor tem um peso muito maior do que aquilo que tem a ver com prazer. Basta ver, por exemplo, uma pessoa que está entre mudo no mundo, faço ou não faço? Às vezes a pessoa até tem na sua mão ali, logicamente ela olha e fala assim, não, mas tem muito mais benefícios em fazer a mudança do que malefícios se eu não fizer. Só que o teu viés de negatividade não vai deixar você arrancar, não vai deixar você sair do lugar, ele vai prender você ali. Aliás, prender não é uma coisa ruim, tá? Mas desde que você faça a seguinte reflexão, isto que me prende neste lugar é uma âncora ou é uma raiz? Qual que é a diferença? Uma âncora prende você sem nutrir você. Uma raiz prende você, mas ela te dá nutrição. Então existem coisas que nos prendem, que são coisas importantes, que a gente não deve simplesmente cortar, ah, isso aqui eu vou tirar da minha vida. Não, isso aqui me faz bem. A minha família, a minha cultura, o que eu acho certo e errado, as minhas crenças são coisas que me nutrem, que me dão sentido para a vida. Agora, existem crenças limitantes que são crenças tipo âncora, que são aquelas crenças que prendem você, mas não te dão nada, apenas fazem você ficar velho e enferrujado no mesmo lugar. Então, na hora que você estiver pensando no processo de mudança, tenha na sua mente que o seu cérebro está trabalhando contra você para a mudança, porque para o cérebro é muito mais interessante você permanecer onde você está. Se você vai mudar, aí você tem que olhar para as coisas que te prendem e pensar, isso daqui é uma coisa importante, eu vou manter na minha vida, mas isso daqui está me atrapalhando. Por exemplo, você tem lá um vínculo emocional com alguém que você brigou no seu passado. Ah, eu não vou trabalhar naquela empresa, porque naquela empresa tem uma pessoa que lá no passado me tratou mal. Isso é uma âncora ou isso é uma raiz? Isso é uma âncora, isso não te alimenta, isso não te sustenta, isso não te dá nada, só faz você ficar velho e enferrujado. Então, eu preciso me desvencilhar disso para poder fazer a mudança. Existe uma frase de um grande personagem da história da industrialização, do Henry Ford, que ele diz o seguinte, muitas pessoas, por medo de deixar o bom, jamais experimentam o que é excelente. Por medo de deixar o bom, jamais experimentam o excelente. Por quê? Porque o viés de negatividade faz você ficar focado naquilo e o teu cérebro fica dizendo para você, não, não vá, não faça, não busque. Do jeito que está, está bom, entre ir para a academia e ficar no sofá, você vai escolher ficar no sofá, porque a sua natureza impulsiona você para lá. Aliás, o danado do sofá parece que tem 50 braços, ele abraça você, não deixa você sair mais de lá. Mas a pessoa não é inteligente, ela não é dona de si, ela não faz o que ela quiser. Então, infelizmente ou felizmente, a nossa natureza tem um papel no sistema límbico, que é o nosso sistema emocional, onde age o viés de negatividade, que faz você ficar preso a um determinado comportamento, a uma determinada atitude, a um determinado pensamento. Então, quando a gente quer tomar uma decisão, a gente precisa colocar as coisas numa matriz simples, assim, o que eu perco, o que eu ganho. De repente você colocou aqui, você fala, meu Deus, tem 10 pontos a favor e só 2 contra. Isso não é nenhuma decisão, é quase uma coisa óbvia. É só você pegar esse daqui e implantar na sua vida. Mas por que se é tão óbvio as pessoas não fazem? Porque o nosso cérebro está focado na desgraça, está focado na dor. Aliás, a mídia, de uma forma geral, já descobriu isso há bastante tempo. Quando você está mais triste, você compra mais. Quando você está mais deprimido, você gasta mais. Então, essas questões todas, elas estão envolvidas aí num contexto de criação histórica, já de longa data, e que aquelas pessoas que estão buscando evolução, que estão buscando a melhoria de performance, precisam saber. Olha, eu vou fazer a mudança, então eu vou ter que superar a minha própria natureza. Entre ficar no sofá e ir para a academia, sofá é o que a natureza está me dizendo. Mas o que a minha lógica está dizendo é, vá lá melhorar o seu corpo físico, vá lá melhorar a sua mentalidade, vá ler um livro, vá se aprofundar, vá assistir um vídeo que está trazendo alguma coisa de útil para a sua vida. No entanto, a gente vai só, geralmente a gente vai só, ou para aquilo que te dá muito prazer, ou você vai evitar aquilo que te traz alguma dor. Por isso, se você quer melhorar alguma coisa, faz uma matriz de perdas e ganhos na sua frente, e começa a analisar as coisas pelo viés mais racional. Não deixa a tua emoção tomar decisão por você. Melhoria de performance também tem a ver com essa coisa da inteligência emocional, com a capacidade que eu tenho de entender, de controlar e de redirecionar, ou se você quiser, reprogramar as suas ações emocionais. Ok? Beijo no coração, espero que o vídeo tenha sido bem legal para você, e se foi, que você possa também indicar a outras pessoas. Até a próxima! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho